E aí, aqui é o Rodrigo, começando mais um episódio do Coutibook, e hoje pra falar de um assunto que eu considero que a gente sabe muito pouco e às vezes a gente nem é muito estimulado a conhecer. Eu tô falando do continente africano, a África, que muitas vezes até a gente se refere, exatamente como eu fiz, como uma coisa só, homogênea, a África, aquele todo em que a gente muitas vezes só vê fome, guerra e miséria. Por isso é legal a gente tentar entender cada vez mais as contradições, a história, e na verdade dentro da África a gente tem diferentes Áfricas. E o livro que eu li já na primeira semana desse ano fala da luta de libertação da África do colonizador, mais precisamente da luta de libertação de Angola frente à dominação portuguesa. É esse aqui, do escritor Pepetela Mayombe, um livro que foi vencedor do prêmio Camões de 1997, um livro que foi publicado em 1980, mas que ainda hoje serve pra gente entender um pouco mais sobre o contexto da África, mais precisamente de Angola. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos é o nome do Pepetela, que escreveu esse livro contando um pouco da história do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola. E é claro, Mayombe é um nome sugestivo porque significa a floresta tropical que envolve Angola, onde se passa boa parte da narrativa, onde os guerrilheiros estão ali para lutar, eles têm uma base no meio da floresta, eles fazem ataques de guerrilha ao exército português dentro da floresta tropical de Angola, que tem esse nome de Mayombe. E além da história, uma coisa muito legal que é ler esse livro é a gente poder se deparar com um português de Angola. Muita coisa diferente do que a gente está acostumado, então é também um ótimo aprendizado de a gente se ver com uma língua meio estrangeira, meio familiar. Há tantas diferenças entre um português e outro que esse livro aqui vem até com um glossário para explicar algumas palavras, como por exemplo, cueca, que na verdade significa calcinha. Outra palavra que eu gostei muito quando eu me deparei aqui durante a leitura é a mugimbo, que segundo esse glossário, ela originalmente significava notícia, mas acabou ganhando a conotação de boato, de mexerico. Ou seria uma boa maneira de a gente substituir as fake news por aqui, e ao invés de chamar de fake news, falar isso aí é tudo mugimbo. Então, além de ser um livro que traz uma excelente bagagem histórica para a gente entender como funcionou a política de Angola, pelo menos uma parte, como funcionam as coisas, para a gente começar a entender essas inúmeras nuances que existem na política africana, na cultura africana, é um livro também que do ponto de vista literário é muito bacana. É uma leitura que a gente fica comprometido. Não à toa eu precisei apenas de uma semana para devorar esse exemplar. Quando a África foi retalhada pelos colonizadores, o que aconteceu foi que várias tribos foram separadas, enquanto outras tribos, muitas vezes inimigas, acabaram ficando sob o mesmo território. E o Pepetela mostra exatamente isso quando ele aborda o dia-a-dia dos guerrilheiros e mostra como guerrilheiros de diferentes tribos têm diferentes visões, diferentes aspirações e muitas vezes são tratados de forma diferente porque há, sim, preconceito entre tribos diferentes. Então, quando a gente fala de a luta de libertação para a independência da Angola, na verdade, a gente está falando de tribos com histórias, com valores diferentes que precisaram, em algum momento, se juntar em torno de uma unidade que é o país, que é a Angola. Mas uma unidade muito fragmentada. E, para destacar essas diferenças, destacar essas coisas, o Pepetela usa um recurso muito bacana que é fazer com que várias personagens tenham um momento para narrar a história que está acontecendo. Então, quando vocês começarem a ler esses livros, vocês vão ver que tem um narrador onisciente, um cara onipresente, que sabe tudo, aquilo que a gente está acostumado a ver em literatura, mas ele, de tempos em tempos, a narrativa principal é cortada para a gente ter acesso às narrativas dos próprios personagens, dos guerrilheiros, do movimento popular de libertação da Angola. E é essa polifonia, esse monte de vozes diferentes, que também ajuda a gente a ter a dimensão de toda essa variedade de pensamentos, de objetivos, de visões de mundo que a gente tem dentro do movimento revolucionário de Angola. E, conforme o Pepetela vai narrando também a história, a gente também vê que, da mesma forma que a África não é homogênea enquanto um continente, ela também não é homogênea em relação aos indivíduos, aos africanos, no caso, aos angolanos. Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, e cada um deles faz parte de diferentes classes sociais. Aqui, por exemplo, você conhece angolanos que lutam na guerrilha, que estudaram fora, que moraram na Europa, que tem uma bagagem cultural muito robusta, enquanto você também tem os angolanos que lutam e que são camponeses, e que são fazendeiros, ou que tiveram a sua família dizimada pelo exército colonizador e resolveram pegarem armas também para uma libertação do seu próprio povo, da sua própria família. Mas não pense também que esse livro fica só na base das descrições, dos diálogos filosóficos, ou das diferenças entre pensamentos teóricos e revolucionários. O livro também tem muita ação, tem cenas belíssimas de confronto e mesmo de amizade, de companheirismo dentro da guerra. Inclusive, a cena final é realmente muito bacana. E eu destaco também o capítulo Surucucu, que eu não posso dizer o que acontece, porque senão eu vou estragar uma das grandes surpresas desse livro, mas eu posso dizer que é também um momento em que até o humor aparece dentro dessa história, dessa bela história, dessa comovente história contada pelo Pepetela. O líder do grupo de guerrilheiros é um cara conhecido como Sem Medo, e ele acaba sendo o principal personagem que vai se ramificando aí em diferentes pequenas histórias dentro do enredo maior, que é essa luta do povo. O Sem Medo é um cara, como no próprio codinome guerrilheiro dele já diz, um cara destemido, mas que tem também uma bagagem cultural, uma vivência, uma experiência muito grande que ele passa sempre nos seus relatos, nas suas conversas com os colegas de guerrilha, e é o grande, é o personagem, o exemplo, o cara a ser seguido pelos outros guerrilheiros, e que também ensina muita coisa pra gente que conforme a gente vai lendo esse livro. Dentro da relação entre os próprios guerrilheiros, mostra e fala pra gente muita coisa sobre amizade, sobre relacionamentos amorosos, enfim, sobre as questões mais humanas, as questões humanas que permeiam todos nós, e, claro, permeiam também aqueles que estavam ali no meio da floresta, tentando fazer uma revolução, tentando libertar o país dos colonizadores, mas eles também, além de enfrentar o exército inimigo, enfrentar os obstáculos que uma floresta tropical densa impõe, eles também precisam enfrentar seus próprios fantasmas, as suas próprias contradições, os seus próprios desejos, e até os seus próprios amores. Então é isso, espero que vocês tenham ficado mais curiosos pra saber sobre a África, espero também que vocês fiquem motivados pra ler o Pepetela, e que também sugiram dicas do que vocês já leram, do que vocês querem ler, sobre esse tema. Eu sei que hoje tem muitos escritores africanos, muitas obras que estão sendo descobertas, e põe aí nos comentários que facilita a escolha do meu próximo livro sobre o tema. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!